Música Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Todos nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus a terra inteira Cantai em 26 seu santo nome Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo Seus prodígios Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor O céu se rejuvene e exulte a terra Abrauda o mar com que vive em suas águas Os campos com seus tronos Sejam milhares E exultem as florestas e as matas Hoje nasceu para nós O Salvador que é Cristo Senhor Na presença do Senhor Pois Ele vem Porque vem para julgar a terra inteira Governará o mundo todo com justiça E os povos julgará com lealdade 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 Amém.